mais forte, aleluia, se faz você ter força, até porque ele diz, no mundo tereza aflições, mas tem de bom ânimo, hoje o Senhor vai derramar sobre a tua vida, porção dobrada de ânimo sobre você, para que você encontre, aleluia, cada vez mais força, estando na casa do Senhor, amém meus irmãos, nos louva, amém Tu és tudo o que eu mais quero, o meu fôlego, o teu lugar Entre as braços é o meu lugar, estou aqui, estou a ouvir Confio em ti Confio em ti Não é ruim, mas tudo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto, ao seu céu Confio em ti Búblia 30 Hora de poder Tua sensação é real Tu vocês estão em vencer Ademir Jesus Pai, eu amo sua presença Por meu amor Vida em mim Eu seguro Eu seguro as suas mãos Confio em ti Eu confio em ti Eu amo em mim Leva-me mais perto Hoje eu te encontro No mundo é secreto Nós teus pés de medo Pois a Tua glória eu quero Só que minha perda é o meu Deus Não trago de vitória Não trago de vitória Eu sou a Tua glória eu quero Tudo que eu me esqueci Eu te vejo Eu te vejo que a Tua glória eu quero Eu te vejo que a Tua glória eu quero Que a Tua glória eu quero Eu sei